Oi, gente, tudo bem com vocês? É só mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim fazer um book haul acumulado dos últimos livros que chegaram aqui no último semestre de 2022. Então, gente, como vocês perceberam, eu parei de fazer book haul aqui no canal. E é bom, gente. Por quê? Porque eu também parei de comprar muitos livros, tá? Quem tá aqui desde 2021 lembra que tinha uma frequência de book hauls e unboxings maior, né? Só que, devido a questões de dinheiro, a quantidade de livros que eu comprei diminuiu muito. Eu não tava podendo mais gastar tanto com o livro como eu estava gastando quando eu estava... quando a gente tava na pandemia. Porque na pandemia, gente, eu fiquei em casa, eu não estava gastando com a faculdade, então eu tava comprando o livro. Aí em 2022, no início de 2022, as coisas voltaram ao normal, eu tive que voltar pra cidade onde fica a minha faculdade pra estudar, ou seja, eu teria que pagar contas, então não dava mais pra ficar gastando enlouquecidamente com livros, tá? Então, por isso, eu fiz dessa forma, tá? Aqui no canal, a gente tem um vídeo pro primeiro semestre dos livros que chegaram ali ao longo do primeiro semestre de 2022, e agora eu resolvi fazer o do segundo semestre de 2023, com os livros que chegaram depois ali, né? Assim, eu comprei mais e-books, porque tinha alguns e-books em promoção que eu acabei pegando, mas eu não vou comentar sobre os e-books aqui, porque... Enfim, acho que não é muito interessante. Aí eu vou mostrar só os livros físicos, não são muitos, assim, não é um número muito grande, mas é um número satisfatório. E pra começar, eu vou começar com o meu livro, que é esse daqui, Educar para libertar a prática social no ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Quem me acompanha no Instagram viu que no ano passado eu publiquei um ensaio em um livro, tá? Então, tem um ensaio aqui nesse livro que é meu. Eu vou ler aqui o título pra vocês, que o título do meu ensaio é O ensino de língua portuguesa como prática social. Escolhas, reflexões e desafios na prática docente. E a gente pegou algumas versões físicas pra gente ter como lembrança, tá? A única coisa que eu não gostei foi dessa capa. Mas na hora, mas eles não pediram opinião nossa na capa, então eu não pude opinar, porque senão eu falaria pra tirar essa foto horrorosa, pediria pra mudar essa fonte, enfim. Só não gosto da capa. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ler. Basicamente, isso daqui é uma coletânea de ensaios, tá? Que surgiu a partir da disciplina de estágio em língua portuguesa que a gente fez no Ensino Fundamental 2, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter diversos ensaios sobre o ensino de língua portuguesa como prática social, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui, ele tá disponível pra ser lido online, de graça, caso você queira, tá? Então, o primeiro livrinho é um livrinho muito especial, é a minha primeira publicação na vida acadêmica do meu ensaiozinho. E o próximo livro são livros que eu apoiei no Catarse, tá? Eu apoiei pra receber... Nossa, eu nem lembro quanto que apoiei, só sei que demorou bastante, que são o Carmila e a Morte Apaixonada. Para a Morte Apaixonada nós temos vídeo aqui que eu fiz especial no mês do horror. Carmila, eu cheguei a começar a ler, mas eu não tava muito na vibe, tava atolada as coisas da faculdade, então eu não terminei, né? A Carmila saiu 500 mil edições dele no ano passado, então tem essas duas edições aqui, que são da editora Wish, que eu apoiei no Catarse, que eles estavam fazendo essa campanha desses dois, e aí eu acabei escolhendo a opção pra receber os dois juntos e são edições muito bonitas, gente. Olha isso daqui. A Wish capricha nas edições, a folha grossona e como eu disse, tem vídeo pra este livro aqui, eu vou deixar linkado nos cards pra vocês verem, caso vocês tenham interesse, tá bom? E o próximo livro que eu vou mostrar é O Porquê Escrevo do George Orwell. Eu comprei esse livro muito barato, se eu não me engano foi nove reais. só que eu não gostei dos ensaios. Eu li, são quatro ou três ensaios, se eu não me engano. O primeiro, eu gostei. O do segundo, eu também gostei um pouquinho mais. Só que aí chegou o terceiro, que se chama O Leão e o Unicórnio, o Socialismo e o Gênio Inglês, que eu achei muito chato, não tava gostando, e eu até gosto de ensaios, eu até escrevi um, né, como eu mostrei pra vocês, mas esse daqui não tava rolando esse ensaio do George Orwell, então eu resolvi abandonar, tá? Então, eu nem vou falar muito, eu sei que assim, eu não gostei, vira e mexe, ele fica barato, porque assim, eu imaginei que essa coletânea seria uma coisa, e aí quando eu comecei a ler, foi outra, porque o título é Porquê Escrevo, né, e Porquê Escrevo é o nome de um dos ensaios, que inclusive é o que faz presta, que é o primeiro, agora o restante, eu já não gostei muito não, tá? São quatro, a gente tem Porquê Escrevo, Política e a Língua Portuguesa, Livros vs Cigarros, O Leão e o Unicórnio, O Socialismo e o Reino Inglês, tá? Então assim, desses aqui, o único que presta para mim foi o Porquê Escrevo, então se você quiser ler só ele, você deve achar ele fácil em internet, porque as obras do George Orwell entraram em domínio público. Próximo livro também é um livro de financiamento coletivo, que é A Pedra da Lua, do Wilke Collins, que é publicado pela editora Pedra Azul, esse daqui é o primeiro romance policial vitoriano, algo do tipo assim, e eu apoiei porque é um romance vitoriano, eu adoro romances vitorianos, e assim, a capa tá muito bonita, eu gostei muito da edição no geral. Assim, sobre a editora, eu já vi algumas críticas sobre as traduções que eles fazem, que não são muito boas. Assim, eu fiquei na dúvida se era realmente a tradução, ou se é uma revisão de texto ruim, porque gente, tem muita editora que, aí eu fico muito chateada com isso, porque tem muita editora que peca na revisão de texto, sabe? Às vezes, vai lá e faz um livro lindo, com uma qualidade maravilhosa, com ilustrações, capa dura, não sei o quê, mas aí, faz uma revisão de texto muito porca, que parece que não foi feita, sabe? Eu acho que a impressão, acho que o que eles fazem é que eles pedem pra uma mesma pessoa ter duas funções, então, tipo assim, ah, o tradutor vai revisar também, ou então, o editor também vai revisar, e aí acaba que eles colocam uma pessoa que não é pra fazer aquela função e aí fica um trabalho mal feito, mas como eu não li, eu não sou capaz de opinar, isso que eu tô comentando são o que eu já vi pessoas comentando, avaliações que eu já vi na Amazon, tá? Então, eu não sei, depois que eu ler, eu vou contar, sobre tradução vai ser um pouquinho difícil de eu comentar, porque eu não sou tradutora, não sei inglês, mas, se for coisa de revisão, isso aí eu já consigo comentar pra vocês depois. O próximo livro é um recebido, que eu recebi de parceria, que é o Lady Musashi do Michael Tenfen. A editora, né, que, isso aqui também foi um livro financiado no Catarse, saiu pela editora Biruta, não sei, o Gaivota, e eles fizeram um financiamento coletivo, e eles entraram em contato com alguns criadores de conteúdo pra ajudar na divulgação, e eu fiz algumas coisas, publiquei alguns stories, alguns negocinhos, e aí, ao final da campanha, eles enviaram pra gente um kit, né, que eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu guardei e o negócio que veio. Mas aí, eles enviaram um livro, um marcador, que tá aqui dentro, o marcador é bem bonito, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o detalhe, mas aqui, ó, tá vendo aqui no título, o nome é meio de metalizado, né, e aqui atrás ele é assim, ó, é um livro bem bonito, ficou bem bonito a edição, tá? Então, aí eles enviaram pra gente um kit, que vinha o livro, o marcador, e um micro bag com essa capa do livro, tá? Leia de Musashi é um livro que eu ainda não li, porque eu tava esperando receber o livro físico pra mim ler ele, tá? Mas basicamente aqui, a gente vai ter uma coisa sobre espadachins, enfim, eu vou ler, porque tá escrito aqui atrás que é mais fácil, tá escrito assim, ó, França, século XVII, sob uma atmosfera de mistério, um grupo extraoficial, a Ordem dos Cavaleiros Arcanos, é convocado para garantir a segurança do Rei Sol, formada por personalidades completamente diferentes, vindas de locais variados do globo, o objetivo da Ordem é proteger a Europa do ataque de assustadores seres alados. Assim, Leia de Musashi, Biné, Huang e Farouk se reúnem para a missão especial e ultra secreta, comandada por D'Artagnan, ó, você sabe quem que é esse? Aquele personagem da Três Mosqueteiros, capitão da guarda do Rei Luís XIV. Nenhum deles sabe o que os espera quando se encontram pela primeira vez. Os quatro precisarão enfrentar questionamentos individuais para lutarem juntos como um grupo de defesa e não encarar personagens perigosos e enigmáticos que controlam os seres demoníacos, ou pelo poder ou pela alquimia. Com referências de literatura, filmes, séries e cultura pop, Michael Tenfim apresentam uma história cheia de aventuras, conflitos, embates e até amor. Pois então, aqui no canal a gente tem um vídeo para um outro livro desse autor que é o Dinamene, vou deixar aqui, se eu não me engano tem um vlog de leitura e um vídeo, se eu não me engano acho que tem três vídeos aqui, um de cinco motivos para ler, acho que tem uma resenha ou vlog, algo do tipo, enfim, vou deixar aqui linkado. Próximo livro foi um livro que eu mostrei no vlog passado, um livro em inglês, que é o Catch and Kill do Ronan Farrell, que é um livro de não ficção, eu descobri, gente, realmente é um livro de não ficção. E, gente, eu comprei esse livro porque ele ficou 12 reais na aula, vocês acreditam? Pois é, entra no meu link do Telegram que acontecem as promoções doidas e eu a compartilho. E como uma das minhas metas de 2023 é aprender inglês e começar a ler inglês direito, eu resolvi comprar isso daqui, porque algumas pessoas falaram que não ficção seria interessante para começar a ler inglês. Então, eu estou com três opções de livro daqui para ler inglês, um clássico, um contemporâneo, um livro de não ficção. E aí, eu resolvi comprar esse livro e eu fiquei chocadíssima de ter pagado 12 reais porque ele é capa dura com jacket. Vocês acreditam nisso? Pois é, nem eu acredito e o livro já está aqui na minha mão. Próximo livro foi um presente de aniversário, que foi o Contos de Fadas, do Contos de Fadas, na verdade, do Stephen King. Eu ganhei esse livro de presente de um colega da faculdade, que é o Nitai. ele me deu e um dia eu postei lá, assim, quando eles iam lançar esse livro, brincando, eu falei assim, nossa, gente, o aniversário está chegando, vai lançar no mesmo aniversário que eles anunciaram e que ia lançar em setembro. Vai lançar no mesmo aniversário, gente, pode mandar de presente. Aí, ele tinha respondido stories. Aí, nem lembro o que ele tinha respondido, gente, só sei que ele falou lá, tipo, ah, estou anotando aqui, não sei o que, alguma coisa do tipo. Aí, eu não tinha levado a sério, né? Mas ele foi lá e realmente comprou o livro pra ver de presente, né? Então, fiquei muito feliz. Gente, saudades da época de que 60% dos livros que eu mostrava no book haul eram do Stephen King, né? Porque os livros dele são caros. Então, assim, esse é o único livro do Kingzinho que vocês vão ver aqui nesse book haul, tá? Que foi um presente. Olha só como esse livro está bem bonito. Estou bem animada pra ler, adoro o Stephen King, vocês sabem como é que eu amo esse zéio. Próximo livro são, os próximos, que são dois, são do Clube de Literatura Clássica. Porque teve um mês que eles fizeram uma promoção lá que era R$9,90 e aí você recebia o Memórias Póstumas de Brascubas, nessa edição deles aqui do Clube de Literatura Clássica. Aí, como eu não sou boba nem nada, eu fui lá, assinei, paguei os R$1,90 e depois eu cancelei, porque aquele negócio é muito caro pra mim, gente, não dá. Sem condições. Eu não assino o Clube de Literatura, esses clubes, assim, de assinatura, porque é tudo caro. Mas, enfim, realmente o trabalho deles é muito bonito, assim, muitas pessoas fizeram isso, pegaram, assinaram, depois cancelaram. A única coisa que eu não gostei foi desses negócios que eles colocaram aqui na margem da folha, sabe? Só isso aqui que eu não gostei, mas de resto, é uma edição realmente muito bonita, assim, sabe? Eu acho que de clube de assinatura de livro, se eu tivesse dinheiro, eu assinaria o clube deles. E aí eles mandaram Memórias Póstumas de Brascubas e junto, eles sempre mandam um outro livretinho, né, menorzinho. E o que veio foi esse aqui, ó, Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier, ou Javier de Maistre, porque ele é francês, se eu não me engano. E aí é um livretinho menor, nessa edição, inclusive, a Antofagio que eu tô lançando uma edição desse livro bem feia, minha opinião. Mas, enfim, aí eles geralmente sempre fazem isso, mandam um livro e um livretinho. E aí, nesse mês, eles mandaram esses, quando eu não fui boba, eu falei, aproveitei, depois conselhei, porque não temos dinheiro. Próximo de fone, porque eu paguei muito barato, gente, foi o auto da compadecida. Eu até compartilhei isso lá no meu store, se não me engano, eu paguei 2 reais nele, um negócio assim, porque tinha um cupom lá, uma coisa, ah, uma coisa doida, nem sei explicar, só sei que aplicando cupom, o livro ficava 2 reais. E aí, como eu não sou besta, eu fui lá e comprei, compartilhei com várias pessoas no Instagram, várias pessoas compratam, né, já me sigam no Instagram pra você também saber dessas promoções. E todo mundo conhece isso daqui, né, isso aqui nem precisou falar de sinopse, todo mundo já viu aquele filme, né, não sei, só sei que foi assim. Todo mundo já conhece, já viu, então é isso. É uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada com a nova fronteira, é que é folha branca. Mas de resto, tá ok, eu gostei da capa, segue o estilo de cordel, né, ficou bem bonitinho. Isso daqui, gente, não é um romance, é uma peça, tá, pra quem não sabe, isso aqui é uma peça. Mas enfim, eu tinha começado a ler, mas por conta da faculdade eu cheguei a parar, mas eu pretendo voltar a ler em breve. Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu recebi da minha parceria com a Editora Global, ó. No último, eu mostrei dois e ao longo do ano eu recebi esses aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais são esses livros, coloque aqui no meu colo pra ficar mais fácil. Primeiro deles é o Sem Crônicas Escolhidas do Rubem Braga, que eu ainda não li, porque assim, gente, vou comentar pra vocês, eu não sou muito chegada em crônicas, eu prefiro contos, tá, mas eu pretendo mudar isso, então pelo menos agora eu tenho opção pra poder mudar isso. Eu cheguei até a ler uma aqui pra ver de qual é, pra ver se eu gostava, tá. Então, esse daqui foi um lançamento, se eu não me engano, de novembro ou outubro deles, e a parceria com eles realmente funciona assim, eles dão a opção de dois lançamentos pra gente escolher, e além dos lançamentos a gente pode escolher um livro deles do catálogo, tá. Então, esse daqui foi um dos lançamentos que eu acabei escolhendo, porque entre esse e o outro que tinha, eu preferia esse. Outro livro que eu acabei pegando também, né, só que eu pensei, sabe, vou dar uma oportunidade pras crônicas. Aí eu peguei esse daqui da Marina Colassanti, que são uma coleção de várias contas, contas, ó, crônicas dela, esse daqui eu cheguei a ler bastante, esse daqui eu gostei do estilo das crônicas dessa autora, então recomendo, tá, pra quem nunca leu crônica eu gostei dessa. E agora a gente vai ter uma surra de José Lins do Reco, porque a Global tá republicando vários livros do José Lins, né, e aí eu recebi alguns dele. Inclusive a gente tem um vídeo para Pedra Bonita aqui, que foi o primeiro livro que eu recebi deles, tá, então vamos lá, primeiros que eu vou mostrar aqui são esses dois aqui que fazem parte do ciclo do cangaço, que são compostos por esses dois livros. Então o primeiro é o Pedra Bonita, que tá bem, nossa gente, eu falo pra vocês, eu adoro essas capas dos livros do José Lins do Reco, eu não vou falar muito sobre esse novo, porque eu não sei muito, tá, eu vou falar que a gente vai ter até a mágica dos cangaceiros, que esse livro se passa no Nordeste. Então o primeiro é o Pedra Bonita, o segundo é o Cangaceiros, tá, que é essa capa vermelha, e eu acho que uma coisa legal que eles fazem é que eles sempre colocam essas duas linhas, assim, quando os livros fazem parte de série, isso também tem nos livros do Menino de Engenho, que também são José Lins do Rio. E o outro livro que eu tenho dele aqui é o Água Mãe, esse daqui já faz parte do ciclo da Água, se eu não me engano, que também é composto por Pedra Bonita. Esse daqui é um livro que se eu não me engano se passa em Cabo Frio, a gente vai acompanhar quatro famílias de quatro classes sociais diferentes que vão ter a sua vida marcada por uma casa lá, é isso que eu sei, esse livro aqui eu tô bem interessada neles, porque eu adoro livros que vão ter essa temática familiar que vão ver famílias. E pra fechar aqui os livros da Global eu tenho dois, um do José Guimarães Rosa, não, João Guimarães Rosa, Jesus, de onde que eu tirei José? Que é o Estas Histórias, que a gente tem aqui um vlog de leitura, que lá eu conto como é que foi esse meu contato inicial com o Guimarães, o que eu achei e tudo mais, tá, então assistam. Eu não terminei de ler esse livro, lá no vlog eu explico por quê. E o outro livro que eu tenho aqui é do Inácio de Loyola Brandão, que é Deus, o que queres de nós? Esse daqui é um livro que por enquanto eu não pretendo ler porque ele vai ter a temática da pandemia. Gente, eu vou falar pra vocês, eu tô saturada de pandemia, não aguento mais, entendeu? Eu não aguento mais e nesse período saíram muita coisa, muita literatura, muito texto, texto de não ficção sobre a pandemia, que tem a pandemia como pano de fundo e esse daqui tem a Folha Amarelada, tá, os livros do Inácio de Loyola Brandão alguns eles fazem Folha Amarelada. Então, esse daqui eu não tenho interesse em ler por enquanto porque eu não quero ouvir falar mais de pandemia, eu tô cansada de pandemia, gente, pelo amor de Deus, tá? E é isso, esses foram os recebidos da global. Agora eu vou mostrar um livro que eu tô lendo, que é o Ciranda de Pedra da Lídia Fagundes Tênis, que eu ganhei do meu pai e, gente, eu tô adorando ter esse contato com o romance da Lídia porque eu já tinha lido nela os contos. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal para Antes do Baile Verde, que é uma coletana de contos, inclusive eu recomendo caso você queira começar a ler a Lídia. Mas aí eu queria ver os romances dela. E, entre as opções que tinha, eu estava na dúvida sobre esse ou sobre As Meninas. Só que eu acabei escolhendo esse daqui porque esse é um romance de formação. E tem umas coisas que falam aqui atrás que me chamaram a atenção quando eu li a sinopse na Amarco. Basicamente, tá escrito aqui, ó. Ciranda de Pedra, um dos pontos altos da obra de Lídia Fagundes Teres é um originalíssimo romance de formação, acolhido com entusiasmo pela crítica e pelo público desde que surgiu em 1954. Para Carlos Drummond de Andrade, trata-se de um livro perturbador que nos prende e nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da arte. Então, quando é a lista aqui eu falei assim, vai ser esse, tá? E eu estou quase finalizando, em breve a gente vai conversar sobre ele aqui também. E estamos quase chegando ao fim desse book haul, eu vou mostrar agora para vocês dois livros. Ah, vocês pegaram spoiler aí, né? Um deles, eu não li fiquei, a gente já conversou sobre ele aqui, que é a parte 1 de Tempo e o Vento, o Continente, porque, gente, eu fiquei fissurada daqui, foi a minha melhor letra de 2022, então eu comprei no final do ano passado para ler, e aí, assim que chegou, eu logo comecei a ler esse primeiro volume aqui, tanto que a gente já tem até vídeo, e junto, eu também comprei a parte 2, que é o retrato, porque os dois estavam com preço bacana, eu só não comprei a parte 3, porque ela estava mais cara, estava 40 reais, e depois aumentou para quase 50 reais, então até hoje eu não comprei a parte 3. E eu estou lendo a parte 2, a parte 2 eu estou lendo mais devagar do que eu gostaria, e do que eu li a parte 1, a parte 1 eu devorei, eu li super rápido, agora a parte 2 eu já estou lendo um pouco mais devagar, mas em breve a gente também vai conversar sobre ele aqui. E para fechar, eu vou mostrar um livro mais técnico, que é o Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos, da minha professora, que é da Ada Magali Matias Brasileira, ela foi minha professora na faculdade, professora de estágio, que inclusive foi organizadora aqui, idealizadora do livro do meu ensaio que foi publicado, e aí esse livro aqui eu adquiri porque aqui a gente, como o próprio título diz, é uma espécie de manual de como produzir textos acadêmicos e científicos. E universitários de plantão, já fica a dica aí, adquiram esse livro porque aqui a gente vai ter diversos, uns 30 gêneros acadêmicos e como você deve produzir eles, desde formatação da UABNT até como escrever esse texto de fato. Então, além disso, a gente também tem coisas sobre método científico, coisas sobre o mundo acadêmico, então esse livro ali é muito bom para você que está na faculdade ou que está fazendo pós-graduação e tal, né? E foi um livro que eu usei muito na minha faculdade para fazer diversos trabalhos para vocês terem noção de que não é um livro que você vai comprar e deixar largado. E como eu pertenho de continuar estudando, fazendo pós-graduação e tudo mais, eu vou continuar utilizando esse livro aqui, né? Para os meus futuros estudos. Então, gente, esse foi o vídeo. Esses foram os livros que chegaram aqui, né? No segundo semestre de 2022. 2023, eu ainda não comprei nada. Não comprei nenhum livro porque eu estou pobre. Sem dinheiro, estou podendo gastar. Então, compra com o meu link, tá? Por favor, porque quando vocês compram com o meu link, vocês ajudam, não gastam nada além. Se vocês quiserem comprar qualquer livro citado, eu vou ver se eu consigo deixar os links aqui. Eu acho que são muitos livros, então vai ficar um monte de link, mas o link geral da Amazon está aqui na descrição. então você clicando nesse link, comprando a parte dele, desde que não tenha nada no seu carrinho, vocês já me ajudam, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou, tá? Comenta se você já leu ou quer ler algum desses livros e ativa a notificação aqui, só clicar no sininho para você saber sempre que eu postar alguma coisa nova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí